Eu prometi e estou cumprindo para vocês agora. Estou trazendo para mostrar o melhor carro PCD na faixa dos valores com todas as isenções. Por que eu estou dizendo isso? Você vai entender, eu vou explicar. Estou falando do Versa na versão Sense, aquele carro que tem o melhor preço para PCD e o melhor conjunto de equipamentos. Está interessado em conhecer esse carro aqui que desbanca um Toyota Yaris, desbanca todos os outros com isenção de IP e CMS e o preço fica igualzinho. Então, acompanha tudo depois da vinheta. Hoje eu estou aqui na Renault Sim para apresentar essas duas belezuras para você que é PCD. Primeiro, Renault Iconic 1.3 Turbo, 170 cavalos de potência, mas você sabe que para você PCD, tudo que é potência se transforma em benefício. De 144 mil reais por 119, 25 mil reais para você que é PCD e prestigia o nosso canal, tem tanque cheio de cortesia. É essa daqui que é a versão Intense com motor 1.6 aspirado, mas também o câmbio CVT. De 121 mil reais por 100 mil reais, ambas com isenção de IPI e bônus de montadora. E a Renault Sim prepara aquele benefício especial, falou que é do canal Mundo Alto, tanque cheio tanto em uma quanto em outra. Então não se esquece, manda uma mensagem para eles, está aparecendo o telefone e o endereço aqui embaixo. E você sabe, Renault Sim, canal Mundo Alto, uma parceria de sucesso. A advocacia PCD é um escritório que luta pelos direitos da pessoa com deficiência. Com grande experiência na luta e defesa dos seus direitos, como isenção de IPVA para carros que perderam o direito ou carros acima do teto estabelecido, isenção de IPI ou isenção de CMS com possibilidade de venda antes do prazo e também alvará de compra e venda de veículos no caso de PCDs menores de idade. Então não perca tempo, procure a advocacia PCD, tem na tela os dois telefones, você pode ligar ou mandar mensagem que eles podem te ajudar a ter de volta o seu benefício. E olha aqui, para você conhecer o que eu prometi que ia trazer, o Versa na versão Sense, que é a versão mais barata, é aquela que com isenção de IPI e bônus de montadora, sai quase o mesmo preço dos carros com isenção de IPI e CMS, tá? Sai aqui, vai sair por R$ 90 mil, sendo que você tem o Yaris por R$ 86 mil, saindo quase R$ 87 mil, outros carros aí, nem tem mais sedã, né? Tem o Yaris, tem o Cronos, mas esse daqui, gente, eu vou contar para vocês, é a melhor opção. O que ele entrega, nenhum outro carro com isenção de IPI e CMS entrega no Brasil, no momento. E o que ele tem de desconto, equivale ao carro que você vai comprar com IPI e CMS. Muitas vezes a pessoa está esperando, não, eu vou esperar, eu estou atrás de um carro com isenção de IPI e CMS. Tem o processo, o IPI é rápido, o ICI é longo, você sabe que demora para ser ICI, você fica alienado 4 anos. Aqui, isenção de IPI sai em 3 dias, você compra esse carro, você encarga em menos de 30 dias, você fica só 3 anos e tem quase o mesmo desconto. E tem aquela lá, né? Vai sair por quase R$ 90 mil, você vai ter aí, pode ser que você consiga isenção de IPVA, mas eu vou mostrar o carro para você, vem cá. Esse daqui é o Versa, já mostrei as outras versões para você, todas as outras, mas essa estava faltando, a versão Sense, que é a versão, que eu digo, de melhor custo-benefício para quem é PCD. Olha, pela frente, a frente bonita, igual a dos seus irmãos, né? Já vem com um farol de neblina nessa versão, detalhe cromado, farol alógeno, DRL aqui dentro, e tem itens que nenhum outro carro que para PCD sai na casa dos seus R$ 89, R$ 90 mil com isenção de IPI bônus de montadora, tem radar aqui na frente e aqui em cima uma câmera que trabalha em conjunto, porque esse carro, olha, eu não me canso de falar, na faixa de preço que você vai pegar um Yaris, que é um bom carro, mas não tem essa tecnologia, na faixa que você vai pegar, por exemplo, um Onix hatch com isenção, né? Tem frenagem automática de emergência, aquela que se o carro freia na sua frente, o carro freia automaticamente para você não sofrer uma colisão. Pela lateral, ele vem com rodas de liga leve, 15 polegadas, é, Yaris não tem nada disso aqui, né? Eu acho que nenhum outro tem rodas de liga leve de 15 polegadas, o entre-eixos já mostrei para você, você já conhece, tem um bom espaço de entre-eixos, o que vai mudar? Repetidor de seta, é na coluna lateral, lá nos outros estava no retrovisor, e o retrovisor aqui, ele é preto, seco, não tem nada, não tem nem repetidor, nem câmera, nem nada, mas é um elétrico, mas ele mantém a chave do tipo presencial, pelo botãozinho aqui que você aciona e desaciona. A traseira você está vendo aqui, roda de liga leve, tem freio a tambor aqui atrás e disco na frente, e pela lanterna traseira, a mesma versão, tá? O que que vai faltar das outras versões? Não tem a câmera de estacionamento, tem sensor de estacionamento, porta-malas gigantão, são 400... Ah, 400 vai cacetado, vai aparecer escrito aqui embaixo quantos litros é? Não lembro, não vem escrito versão, nada, vem o logo da Nissan cinza e branco, né? Que é da nova geração do logo da Nissan, repetidor de luz e freio, aqui atrás, vamos abrir a porta traseira, acabamento das portas, ó, é plástico nessa parte aqui, plástico de duas texturas, mais plástico aqui em cima, temos aqui o banco traseiro, a tecnologia Zero Gravity, que é aquele de espuma bem confortável, tem encosto fixo para quem vem aqui atrás, mas olha que boa surpresa, alça de teto, tem alça de teto, cinto de três pontos, isofix e top tagger, tá? Vidro elétrico para quem vem aqui atrás, o que não tem aqui nenhuma saída de ar, isso ficou faltando. O cofre do motor aberto, a gente tem que mandar um chupa Volkswagen, não, porque é potente, não. Esse aqui é o 1.6 da Nissan, que está ocupando quase todos os carros, né? Tem os outros fersas, o Kicks. Tradicional, 113 cavalos, coisinha básica, 15 quilos de torque, câmbio CVT de sete velocidades, mas tem manta acústica e térmica, né? Que nem no Polo GTS lá, o mais poderoso deles tem, né? Nissan colocou, manta acústica. Motor aqui tranquilo, você já conhece, quem curte Nissan sabe que esse motor aqui é confiável e vai muito bem para esse veículo. Consumo do carro, será que é econômico? Etanol, 7.9 na cidade, 10.23 na rodovia, 11.55 na gasolina na cidade e 14.6 na rodovia. Pô, tá bom, né? Tá bom. Numa média padrão, hein? Vamos ver aqui na porta da frente. Acabamento melhora um pouco do que lá atrás. Já vem com couro aqui soft touch, ó. É macio para você apoiar seu cotovelo. Porta, acabamento padrão. Vidro automático, só na frente. Isso daqui, gente, sabe por que ela faz isso? Eu descobri. É padrão japonês. Japoneses colocam isso aqui por motivo de segurança, tá? Olha só que interessante. Retrovisores elétricos. Por aqui nós temos os botõezinhos para você desativar a frenagem automática de emergência, o sensor de estacionamento, o controle de tração e estabilidade e os bancos aqui. Vamos entrar aqui dentro? Vou sem pausar, né? Fechar a porta aqui. Ajustar o banco para trás. E olha só. Temos a multimídia. Opa, está tremendo tudo aqui. Eu estou tirando essa mão daqui. Temos a multimídia. Multimídia, chave do tipo presencial. Bonita a chave, né? Bacana. Vou colocar a chave aqui. Vamos dar uma partida. Bom, partida dada, o volante tem ajuste de altura e ajuste de profundidade. Tem os menus do som. Multimídia de 7 polegadas aqui da Nissan. Então, você tem bluetooth, tem entrada auxiliar, tem espelhamento. Tudo certinho, bonitinho aqui. Painel. É de plástico, mas um plástico gostoso ao toque. E aqui nessa parte aqui, tem uma cor azul, né? Não é couro, mas imita o couro. É um plástico trabalhado aqui, sem rebarbas. Isso que é importante, tá? Não tem rebarba, não tem nada mal encaixado, né, Volkswagen? Opa, fiquei indireto aí. Porta-malas, porta-malas. É quase um porta-malas. O porta-luvas é gigante. Tem um espelhinho aqui em cima. Eu falo, gente, é o melhor carro PCD do momento, pelo valor que se paga nele. Retrovisor convencional. Aqui o sisteminha da câmera da frenagem automática. Direção elétrica, o câmbio CVT, saídinha USB aqui, tem um porta-objetos, detalhe black piano, né? E o ar-condicionado. O painel cluster, conta-giros analógico, velocímetro analógico e um painelzinho digital lá que você controla por aqui pra ver as médias, né? Um computador de básico, de consumo, um computador de bordo básico com consumo, com tudo isso daí. Bem bacana. O que mudou, então? Mudou aqui, ó. Aqui não tem mais o descanso de braço. Tem só esse daqui, tá? Se lembra aquele console central que vem nos outros, nas outras versões? Isso mudou. Na Sense vem o tradicional que a gente já tinha no outro Versys. Você não vai ficar sem encosto. Mas aquele bacana lá não tem. Dá pra você comprar e colocar. Saídinhas auxiliares USB aqui pra você carregar o seu telefone. uma outra coisa legal ajuste de cinto de seguranças alça de teto pra todo mundo iluminação pra quem vem atrás e vamos lá vamos mandar real pra vocês. O preço desse carro aqui é por volta de 105 mil reais, tá? Cor básica tudo isso aí 105 mil reais. Você vai ter a isenção de IPI que sai em 3 dias e o bônus de montadora. Daí você vai comprar esse carro aqui por 90 mil reais. 15 mil reais de desconto, né? É bom. É bom, gente. Sabe por quê? Se você pegar os carros que você tem isenção de IPI e CMS hoje abaixo de 100 mil reais todos eles têm essa média de 13, 14 mil reais de desconto com IPI e CMS. E aí tem aquela questão você precisa ter isenção de IPI fazer o pedido de isenção de CMS 90 dias pra sair até sair pode ser que o carro não tenha mais e daí você entra numa fila de 9 meses de espera já vi isso aqui da Yaris tá assim 9 meses de espera aqui na Nissan você tem esse carro que é de tecnologia japonesa confiável carro muito bom com frenagem automática de emergência com roda de liga leve com multimídia com bom acabamento tem pontos negativos que não tem encosto de braço não tem uma câmera de ré tem seus pontos negativos nenhum carro é perfeito mas entre custo benefício esse daqui na minha humilde opinião que tô vendo os carros aqui e tal é a melhor opção pra quem é PCD que é um carro com entrega rápida que é um carro com preço bom que é um carro com bom desconto você vai precisar ficar só 3 anos com esse carro você não precisa ficar os 4 anos você venceu a garantia você passa o carro pra frente é bacana eu tava ansioso pra conhecer esse carro aqui porque eu não tinha visto ainda nada desse carro o carro é legal é interessante e eu convido você pra se você tiver interesse tô aqui na Nissan Daruja aqui na cidade americana dá um google aí procura vem privilegia o atendimento aqui que o pessoal sempre é gente boa me avisaram eu falei me avisa quando chegar esse sense aí porque esse sense é mosca branca do zóio azul ninguém tem ninguém nunca viu é que nem cabeça de bacalhau e eles me ligaram o Everton aqui o gerente falou Nelson chegou aqui vem aqui gravar eu corri aqui subi aqui pra gravar então tá aqui pra vocês conteúdo fresquinho o Versa Sense em detalhes com preço condições e opinião a minha opinião é que ele hoje é a melhor opção todos os carros com isenção de PC e CMS estão na faixa de seus 85 a 90 mil reais esse daqui 90 mil reais você vai falar é mais caro mas entrega mais melhor do que você pegar às vezes um carro por 85 mil colocar roda de liga leve multimídia isso, aquilo tal, tal, tal não vai conseguir colocar uma frenagem de emergência esse aqui tem 6 airbags talvez você pegue um carro de 4 não vai conseguir colocar 2 airbags coisas que não dá pra colocar falei demais já tá bom fica por aqui sou Nelson canal Mundo Auto tchau 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 tchau